Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e a Sona da Mata tá com a gente aqui na Leste. Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG, com assinatura da Pioneira TV Leste. Eu te convido, vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massuleu aqui, você aí! Parceria aqui já deu certo demais, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 17 de abril de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso, direto da supercâmera, que está lá no Pico da Bituruna, 1123 metros de altitude. Vocês me pegaram não, viu, produção? Isso aí é uma cidade nova. É, eles estão me desafiando agora aí, Lamonier. Quase que eles mostram a minha casa, hein, Lamonier? Hã? Olha lá, eu tô vendo o cachorro lá, ó! Hã? Minha casa tá em cima da calçada? Toda a casa tá em cima da calçada, Lamonier. Pelo amor de Deus, é uma cidade nova aí! Alô, Éder Felício! Tamo junto, garoto! Quem mais? Conhecido nosso mora lá, o Ivaí, né? Ivaí Soares de Souza, Robinho, Robson Mourão mora aí também. Alô, Robinho! Tamo junto! Ih, tem muitos amigos lá. Tem alguns que eu não falei o nome aqui, eu tô lascado. O Caco? O Caco é o Carlos. Alô, Caco! Quem mais? Fubá? Grande Fubá! Tem um amigo que chama Fubá. Chama não, né? Ó, apelido. Hã? Ele mora naquela casa branca? Tem casa branca ali! Alô, Marcelo Lago, Heloísa, tá todo mundo aí ligado no BG. Tamo junto! Tem também imagens, ó, o Vivaço da Câmara que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros Santo Antônio e Altinópolis. Respeito, Santo Antônio! Santo Antônio é esse de frente aí na esquerdinha lá, ele emenda lá, ó. Emenda lá no Altinopão. E dá a volta lá do outro lado e emenda com o Planalto. É. Hã? O lado de cá é a emenda com o Mãe de Deus. Vai chover? Como é que você tá vendo chuva ali? Hã? Vai chover aonde? Relâmpago? Eu não consegui ver relâmpago. Deve ser na hora que eu pisquei. O relâmpago é mais rápido que uma piscada aí. Cruz, credo, não sei se vocês viram relâmpago de dia. Nosso Deus! Sinceramente, dá pra mexer com vocês não. Mãe de Deus, Santo Antônio, Altinópolis, Planalto, tá lá do outro lado. Tamo junto. Aí a audiência do Balan Geral é 100%. Tô chegando aí, hein? É. A temperatura pode chegar a 34 graus. Diz os meninos que vai chover, né? É, mas esse tem um. O satélite de vocês está lá da onde, hein? Dentro de uma caixa d'água, né? Deve ser. Umidade relativa do ar varia entre 49 e 89%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Vem comigo porque tem informação! E o balaio tá cheio! Olha!